Será que o que você gosta de comer ajuda a criar a barriga da menopausa? Vamos lá, essa pergunta é ótima. Será que o que eu gosto de comer, mentora, ajuda a formar a barriga que se forma nessa fase da menopausa que eu chamo de ali? Opa! Agora eu vou fazer uma pausa e vou ler se você que tem a barriga da menopausa está respondendo. É para quem tem a barriga da menopausa, está bem? Para quem não tem, que já eliminou, alunas da turma, da minha turma, de turmas anteriores, porque foram 10 até então, 10 turmas do programa Magra Após os 40, 00 até 09. Essas que já eliminaram, está tudo bem. Agora, para você, que agora é o seu ano, é 2022 agora, não tem mais para ninguém, é para você esse ano. Sabe aquela coisa? É o meu momento? Você não aceita mais virar o ano com aquele barrigão como você virou agora, em 2021? Puxa, a virada foi agora. Três, quatro dias atrás. Como você virou o ano, rainha? Virou com barrigão, parecendo que está grávida, virou com a tríade da barriga da menopausa, a tríade do alien. Qual é a tríade do alien, mentora? A batinha, a calça leg, a rasteirinha. Porque nada serve. Então, e aí? O que você comeu, vem comendo nos últimos tempos? Será que é o que você gosta? Olha, presta atenção que é muito interessante. Será que é o que você gosta? A comida bandida? Vamos lá. O que é a comida bandida? Então, eu vou segurar a mão. Plaft, plaft, plaft. Você fala, ai, comida. Como eu te amo, comida. E a comida olha para você. O alien, o alien está lá, só esperando a comida para perpetuá-lo. Que loucura isso, não é? E a comida vem, vem. Você foi, você comprou. Você foi ao supermercado, colocou no carrinho, passou o cartão de crédito, levou para a tua casa, guardou na tua dispensa, encheu de pacotes. Quando eu tiver com muita vontade, eu como. Ou, ai, eu vou guardar aqui para a visita. Ai, eu vou guardar aqui para os meus netinhos. E aí? E aí, essa comida bandida aí? Vamos fazer juntas? Plaft, plaft, plaft. Quem está com a barriga, coloque essa expressão aí no chat, mentora. Plaft, plaft, plaft. Por quê? Por que você tem que entender isso? Porque o que significa, se você está com a barriga da menopausa, a comida que você gosta de comer está criando, e a tendência é piorar, está perpetuando a tua barriga nessa fase da menopausa e do climatério. Ponto. Então, a minha resposta é direto ao ponto para você. Será que o que você gosta de comer ajuda a criar a barriga da menopausa? A resposta direta é se você, rainha, está com a barriga da menopausa, não importa o tamanho, porque ela pode ser de qualquer tamanho, como se fosse uma gestação. Não, e se você está com ela, o que você está comendo criou e perpetua, e além de a tendência é piorar mais ainda. Então, comenta aí. Entendi, mentora. Lembra que eu falei da clareza? Se você não tem essa clareza, rainha, você não chega a lugar nenhum. Você vai buscar N profissionais, podem até estar preparados para a fase da menopausa e do climatério, como eu. Eu sou uma médica, não me apresentei para quem não me conhece, eu sou ginecologista, tenho pós-graduação em nutrologia, me dedico a ajudar mulheres a emagrecerem na fase da menopausa e do climatério, e sou criadora do problema magro após os 40. Então, imagina que você chegou até mim, mas se você não linkar esses pontos em cada live que eu te trago e não fizer as mudanças, o que vai acontecer? Essa barriga vai ficar incrustada em você? Final de 2022, você vai estar com ela, você vai falar, poxa, eu devia ter ouvido a mentora. Na live do dia 3 de 1 de 2022, ela falou que o que eu comia, o que eu gosto de comer, ajuda a criar a barriga da menopausa. Eu disse, ah, mentora, ah, mas desse jeito não dá para ser feliz, né? Ah, para aí, para aí. Que felicidade é essa? Que felicidade é essa? Que muitas vezes você precisa compensar o estado de humor na comida bandida. A comida bandida te dá um pico de neurotransmissor, uau. É assim mesmo, é comum? Uau, ai, aqui de chocolate, uau. Ai, que delícia essa pizza, uau, é legal. Só que aí a conta chega. Onde chega a conta, mentora? Na barriga da menopausa. E você não merece ter essa coisa em você. Ponto. Isso tem que estar bem claro para você. Isso tem que estar bem claro. Está bem? Então, vamos lá. Tchau. Tchau.